Fala, galera! Meu nome é Rafael, trabalho aqui na Quero Quiro tem três anos. Hoje faço parte da equipe administrativa e tô sofrendo muito com insônia, muito tenso. E hoje vim buscar ajuda com a Bruna pra fazer a massoterapia. Oi, gente! Eu sou a Bruna, eu sou massoterapeuta aqui da Quero Quiro, das unidades Morumbi, Moema e Paulista. Tô com um paciente muito especial hoje. O Rafa já trabalha aqui há três anos, né? Três anos e um pouquinho. A gente entrou quase juntos aqui. E é isso, me conta um pouquinho do que você tá sentindo hoje, qual que é a sua expectativa, quais são suas preferências. Meus trapézios estão doendo bastante e eu sinto muita dor no lado direito do corpo por conta de dormir muito pro lado. E às vezes que durmo. Mas confesso que a minha expectativa tá muito alta, principalmente pra conseguir dormir melhor. Então, só de que eu consiga dormir uma noite, pelo menos melhor, já vou me sentir muito feliz. Bora pra lá? Então vamos pra massagem. Começar, tá bom? Minha mão tá um pouquinho gelada. Licença, tá? Qualquer coisa, se você sentir dor, sentir que tá forte ou fraco, só me avisar, tá bom? Tá. Um... Tipo... 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 O lado esquerdo tá um pouquinho mais rígido que o direito. Eu acho que pode ser compensação, né? Pode ser. O Rafa tem uma escoliose também, esqueceu de comentar, então tem bastante compensação. Como tá seus treinos? Bom, eu tô indo pelo menos quatro vezes por semana e tenho feito bastante esforço na academia. Tá fluindo bem? Muito bem. E aí, aqui superior um pouquinho mais, nesse lado. E aí, eu tô indo pelo menos quatro vezes por semana e eu tô indo pelo menos. Ó, crocante. E aí, eu tô indo pelo menos quatro vezes por semana e eu tô indo pelo menos quatro vezes por semana e eu tô indo pelo menos. E aí, eu tô indo pelo menos quatro vezes por semana e eu tô indo pelo menos quatro vezes por semana e eu tô indo pelo menos. E aí, eu tô indo pelo menos quatro vezes por semana e eu tô indo pelo menos quatro vezes por semana e eu tô indo pelo menos. E aí, eu tô indo pelo menos quatro vezes por semana e eu tô indo pelo menos quatro vezes por semana e eu tô indo pelo menos quatro vezes por semana e eu tô indo pelo menos quatro vezes por semana e eu tô indo pelo menos quatro vezes por semana e eu tô indo pelo menos quatro vezes por semana e eu tô indo pelo menos quatro vezes por semana e eu tô indo pelo menos quatro vezes por semana e eu tô indo pelo menos quatro vezes por semana e eu tô indo pelo menos quatro vezes por semana e eu tô indo pelo menos quatro vezes por semana e eu tô indo pelo menos quatro vezes por semana e eu tô indo pelo menos quatro vezes por semana e eu tô indo pelo menos quatro vezes por semana e eu tô indo pelo menos quatro vezes por semana e eu tô indo pelo menos quatro vezes por semana e eu tô indo pelo menos quatro vezes por semana e eu tô indo pelo menos quatro vezes por semana e eu tô indo pelo menos quatro vezes por semana e eu tô indo pelo menos quatro vezes por semana e eu tô indo pelo menos quatro vezes por semana e eu tô indo pelo menos quatro vezes por Obrigado. Obrigado. Eu sinto essa musculatura do lado direito, esse quadrado lombar direito mais rígido. Você sente mesmo? Sinto. Você viu que deu até um pulinho? Uhum. Um pulinho? Hum. Uhum. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E também tem questão de compensação do seu corpo. Pensa que você tem uma curvatura na sua coluna e então o seu corpo sempre está tentando compensar para você ficar retinho na teoria. Então acaba compensando muito, sabe? Sobrecarrega a sua lombar e, consequentemente, o seu glúteo. Está explicado. Como está agora? Um pouco melhor. Está se alongando? Sendo sincero, é muito raramente. Você faz mobilidade antes do treino? Mobilidade eu faço. Principalmente para os treinos de perna. Superior. No superior, eu confesso que faço menos. Mas não deixa de fazer, né? É. É, mais ou menos. Fico. 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 Precisa não alongar um pouquinho de posterior de coxa, tá bom? Tá bom. Vou fazer. Tá bom. Como tá esse lado, Rafa? Tentando reconhecer ainda. Sinto um pouco travado a parte do quadril. Tá. Sente um pouquinho mais tranquilo que o outro lado? Ah, bem mais tranquilo. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tranquilo, Rafa? Sim, já estou com sono. Coloca aí o meu braço aqui, tá bom? Aham. Tá tranquilo? Aham. Aham. Tá tranquilo? Aham. 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 Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Tudo bem, Rafa? Quero que volte do começo. Nossa. Que delícia. É isso, gente. Essa foi a massagem com o Rafa hoje. A minha situação é que... Rafa, e aí? Como você está se sentindo? Bom, estou me sentindo extremamente relaxada. Pra você aí que pensa em fazer uma massagem, ou tem medo, ou receio, vergonha. Vem pra cá, tenho certeza que você vai adorar Vai sair daqui até melhor do que nesse estado que eu tô Vai sair totalmente relaxado e pronto pra uma semana aí Incrível É só um ponto que eu acho importante avisar O Rafa chegou com uma queixa de insônia, né? Então assim, na parte da massagem é mais um relaxamento Porém, o Rafa é uma pessoa que faz atividade física, né? Faz uns costões quatro vezes na semana, você falou Ele tem uma rotina que é um pouco mais estressante Então assim, se eu fizesse uma massagem só relaxante nele Claro que ia ajudar, mas não ia ser tão eficaz quanto o que eu fiz Então o que eu fiz? Primeiro eu liberei toda a musculatura dele Que tava um pouco mais rígida, que tava mais tensionada E depois a gente entrou nessa parte de relaxamento Porque além de ajudar com dor e nessa questão muscular Por conta dos treinos, também já ajuda na questão de relaxamento Que foi o que ele pediu pra ajudar na insônia E ele ficou bem, ele gostou É isso, gente É você aí que sofre de insônia, dores no corpo em geral Agenda cabrona E é isso, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece de marcar a sua consulta Vire aqui me conhecer, conhecer a clínica Conhecer o Rafa também, que é o líder aqui da unidade do Morumbi Então provavelmente ele esteja por aqui também Com certeza E é isso, marca a sua consulta Deixa nos comentários, que acha do vídeo também, né? Deixa nos comentários, curte o vídeo Compartilha Tente, compartilha com sua amiga que tem insônia também E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau